Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo no canal GamerLilGames E no vídeo de hoje, né, como eu prometi pra vocês, fazia tempo que eu queria esse papo, né, eu, você, você e eu Vamos fazer aí um Lil Responde, sei lá, enfim, tá ligado? É um canal que eu... é um canal... é um quadro, né, que eu sempre quis fazer no canal Conversar com vocês, tirar aí algumas dúvidas que talvez vocês tenham, né, dúvidas pessoais mesmo Talvez sobre o canal, enfim, abri a liberdade pra vocês lá na Guia Comunidades E vocês perguntaram bastante, separei aí algumas perguntas Quem eu não responder agora, não fique triste, que só com as perguntas que vocês fizeram lá Vai dar pra fazer parte 2, parte 3 e já de início Por isso, muito obrigado, pessoal Galera, antes de qualquer coisa, bem rapidinho, vai lá, deixa o seu like pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui E se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva agora, hoje Seja um membro ativo da nossa comunidade, beleza? Então, galera, vamos lá, vamos às perguntas, né E espero responder vocês da melhor maneira possível, tá bom? A primeira pergunta aqui é do Bruno Drago Fala, meu mestre! As minhas dúvidas sobre as lives marotas Você pretende fazer em qual plataforma? E em que dia, né, seria isso? E sempre quis saber na produção, roteiro e temas dos vídeos Você faz tudo sozinho e tal? Bom, Bruno, beleza? Como é que você tá? Cara, assim, realmente live é um assunto legal Foi uma pergunta muito boa que você fez, né Porque as lives, ela prejudica o canal no YouTube Infelizmente, cara, eu fiz testes e testes e pude comprovar isso, entendeu? Então, assim, eu vou tentar fazer uma live por semana no YouTube E as demais lives aí, talvez duas, três vezes durante a semana, né Twitch ou Facebook Eu tô pra escolher, vou fazer uma enquete pra vocês aí Votarem, né, onde vocês iriam acompanhar o canal, beleza? Cara, assim, as thumbnails, a produção, a gravação É tudo ali o que faz, cara Infelizmente, a gente ainda não tem condição de separar uma equipe só pra isso, né Quem sabe um dia Mas eu também sou muito chato Eu vou falar a real pra você, cara Eu também sou muito chato pra essas coisas Eu gosto eu mesmo, tá ligado? Eu mesmo tá produzindo Eu mesmo tá fazendo minhas thumbnails Eu faço tudo no celular, tá ligado? Os thumbnails, eu gosto muito De mexer com essa parte visual e tal Mas, quem sabe um dia Outras pessoas começam a fazer isso pra gente Não sei, por enquanto eu faço questão de produzir tudo sozinho, maninho Beleza? A próxima pergunta é do Jack Dustin Por que você iniciou o canal? Qual foi o acontecimento que te levou a fazer vídeos com frequências? E assim, perceber a responsabilidade que você tá exercendo aqui no YouTube Abraço, Calil Abraço, Jack Tranquilo? Cara, assim Eu nunca tive pretensão nenhuma De fazer vídeos Postar num canal oficial Youtuber Esse lance Não, não Nunca, tá? Tudo começou com Nyo Tá ligado? E qual era a ideia inicial, né? Quando nós compramos Eu e mais alguns amigos A gente tinha muita dúvida, né De como passar os boss e tal Porque quem jogou Nyo Tá ligado? Cara, é um pesadelo É um pesadelo Depois que você pega o jeito, vai embora Mas no início você sofre bastante, né? E aí a minha ideia era o quê? Era a cada vez que eu passasse um boss Eu ia postar num algum lugar Seja no Facebook, YouTube, mesmo Sei lá, enfim E aí eu des... Pra ajudar os meus amigos, tá ligado? E aí eu fiz essa conta GamerLiuGames Mas cara Deus é testemunha Sem pretensão nenhuma Zero E cada boss que eu ia passando Eu postava lá Se vocês procurarem Vocês vão achar no canal isso aí, cara Coisa de dois, três anos atrás E sem... Sem fala Sem nada Eu só postava jogando ali mesmo Pra ajudar os amigos, tá ligado? E aí um dia, cara Minha namorada Hoje, minha esposa Ela chegou e falou Pô, Kaleu Você gosta desse negócio aí? Por que você não faz um canal sério, né? Pô Quem sabe você quer ganhar dinheiro com isso Olha, né? E você faz tão bem Você gosta, né? E eu falava pra ela Não, não dá certo não Precisa de equipamento muito zica E ela falava Não, cara Meu, você fica assistindo o vídeo aí Dos caras que nem colocam o rosto No vídeo Faz só com a voz mesmo e tal Galera Eu falei Caramba, né? Vamos tentar E eu comecei, meu Com o tempo, né? Fui perdendo a inibição O canal foi se profissionalizando sozinho Vocês foram chegando E transformaram nessa família maravilhosa que é hoje, tá ligado? Mas respondendo a sua pergunta Não O canal não veio do Lil O responsável, né? A responsável pelo canal existir É a Dona Onça A minha esposa, cara Beleza? O Gustavo Lins Martins perguntou Você trabalha no que atualmente tirando o YouTube? Cara, o YouTube, velho É algo que eu faço Depois que eu chego do trabalho, tá ligado? Eu trabalho numa empresa Que é responsável por fazer software Programas Pro segmento magistral Que gerenciam farmácias de manipulação, tá ligado? Então eu trabalho das 8h às 5h, né? Da tarde, às 17h Chego em casa aí Umas 17h30 e tal Tomo um banho, descanso Às vezes nem tomo banho, nada Já venho produzir E aí eu produzo de noite e de madrugada, cara Um outro dia cedinho Tamo lá pro trabalho de novo, beleza? O Sem Sinal perguntou Na sua opinião Qual seria o melhor caminho pra Assassin's Creed agora? Manda salve Salve, Sem Sinal Cara, mano Assassin's Creed Ele tomou um caminho Que eu não tava esperando, tá? Mas enfim Ele tá terminando aí Seu arco de origem Que agora Tudo indica Que vai ser Tema nórdico, né? Embora eu Nossa, eu queria muito Que fosse pra Roma Terminar a história Do Bayek Da Aya Mostrar a Irmandade Florescendo, né? Mas pelo jeito Não vão contar isso aí, não Se eu pudesse escolher, cara Nossa, velho Seria Roma Depois seria Segunda Guerra Mundial Ahn... Claro, né? Japão Essa pergunta Então é isso aí Cara Eu não falo muito de religião, né? Eu não falo muito disso Mas enfim... Você perguntou Cara, eu sou evangélico, tá? Da Congregação Cristã no Brasil Desde que eu cresci, cara Desde que eu nasci, na verdade, né? A minha mãe Quando eu nasci Minha mãe já frequentava, né? A igreja Meus primeiros passos Foram dentro da igreja E graças a Deus Aí é o caminho que eu sigo, tá? Olha aí, cara Radar Gameplay Meu amigo Jorge Jorge Beijão pra você, seu lindo Cara Mano Jorge é gente fina demais A vida de um gamer é boa Mas a de um youtuber É ruim demais Correria Trabalho Compromisso Falta de tempo E tem que sobrar o principal Atenção A aqueles, né? Que mais importam Os inscritos Verdade, Jorge Minha pergunta é Onde você arruma tempo Pra tudo isso? Tu é meu herói, Calilzão Jorge É você, velho Já falei pra você E repito aqui Tu é minha inspiração, moleque Cara Velho É que nem eu comentei agora há pouco, né? O tempo que eu tenho, né? O pouco tempo que eu tenho É de noite E de madrugada Cara Tem dia Que a minha esposa Não me vê dormir Não me vê Eu não vejo ela quando acorda Porque ela levanta primeiro que eu É sofrido Mas graças a Deus A minha esposa Ela é bem incompreensível Como eu falei, né? O canal existe por conta dela Ela me dá todo o apoio possível Assim a gente vai, tá ligado? Caminhando devagarzinho No tempo que sobra O tempo que eu tenho Que eu tô em casa Às vezes eu fico até meio assim Caramba, mano Essa mulher vai dar as contas pra mim Eu tô aqui no estúdio Produzindo, fazendo qualquer coisa Pra poder lançar pra vocês O tempo que eu tenho é esse, cara De noite Madrugada Olha a Kati Kati Nikura A maninha que acompanha o nosso canal Lá do Japão Oi, maninho Liu Saudades de ver as lives Também Tô morrendo de saudade de vocês, meu Você tem planos pra algum vídeo, né? De você cantar De você cantando no canal? Beijos e muito sucesso Beijo, Kati Não, eu não tenho planos De cantar no canal Gamer Liu Games, não, tá? Não sei Planos eu não tenho Se surgir alguma coisa Algum desafio Sei lá, enfim Mas não tenho planos, não Quem sabe, né? Um desafio Próximo vídeo Olha o João Alves Fora o YouTube Você toca algum instrumento musical Ou canta? Com essa voz Pode ser que tenhamos Um tenor entre nós Abração Sucesso sempre, mano Pô, cara Valeu, João Obrigado Cara, eu toco sim, cara Desde criança eu toco violino, né? E cantar Cara, cantar Ouve aí Sim, cara Eu já cantei bastante, cara Hoje em dia É mais de boa, né? Foi só aquela brincadeira lá Com o trocado pro seu bruxo Que eu fiz naquele vídeo Que você deve ter visto Mas já cantei muito, cara Já cantei muito Há 10 anos atrás Eu cheguei a gravar Eu acho que uns 4, 5 4, 4 CDs, né? Na época era CD mesmo, né? Tava começando a entrar Esse lance de Spotify Essas coisas aí Então a gente divulgava Então a gente divulgava mesmo por CD Mas foi um bom tempo Foi um tempo muito gostoso da minha vida Conheci muita gente Quem sabe um dia, né? A gente volta na ativa Mas obrigado pela pergunta, cara Foi bem inusitado Olha aí o ZaraSos ZaraSos27 Eu acho que é assim que fala, né? Não faz muito tempo que eu conheci o canal Encontrei pelo vídeo das espadas da escola da víbora Do The Witcher 3 Legal Mas afinal, minha pergunta é Qual foi o game que te fez entrar pro YouTube? Eu respondi aqui Foi o Nio, né? A minha ideia não era isso, né? Que te deu essa motivação pra fazer os vídeos E qual o primeiro game que você jogou? Você se lembra? Cara, eu me lembro, velho O primeiro game que eu joguei Que eu falei Caramba, que delícia Foi o Sonic 2, cara Sonic 2 Putz, eu me lembro até hoje 1994 Quando eu cheguei em casa Meu pai tinha acabado de comprar pra mim um Mega Drive 3, né? Que, nossa, na época, meu Deus do céu Era o videogame do momento, né? Era ali com o Super Nintendo e tal E eu sou muito feliz De verdade Eu sou muito feliz por ter sido o Mega Drive Meu primeiro videogame Porque, tipo, o meu controle quebrava de dois em dois anos Os meus amigos que tinham Super Nintendo, mano Era... Cara, eles trocavam duas, três vezes de controle Por ano, né? E, enfim Quem já teve naquela época sabe o problema que era Quebrava muito fácil e tal Mas, enfim Foi o Mega Drive Eu tive o Sonic, né? E o motivo pelo qual meu pai comprou, cara É que eu tava ficando aguado, doente Porque na minha TV de tubo Pegava interferência Do vizinho E o vizinho tava jogando Sonic No Master System, cara Então, tipo, tinha um canal específico lá Que eu lembro que eu colocava E aí ficava passando o gameplay Do vizinho E aí eu falava Meu Deus, eu preciso disso Eu quero isso, pai E aí cheguei um dia da igreja Com a minha mãe Eu lembro até hoje, cara Eu entrei e meu pai tava deitado no chão, assim Olhando pra TV Jogando o Sonic, cara Foi muito bom Foi muito bom O Victor Duarte Tá perguntando Qual game você está mais animado pra 2020 Cara Pode ser dois Mas se tiver que escolher Eu te falo É, eu tô esperando, cara Muito Ghost of Tsushima Puta, o meu hype Tá nele E em Cyberpunk 2077 Velho Eu tô me estranhando Porque eu não sou um jogador de FPS Um jogador de games de primeira pessoa Eu não curto, tá ligado Jogo até Pá, mas Né Mas o Cyberpunk, velho Eu tô com um hype Que não cabe no coração Tá ligado Eu quero muito Então assim São esses dois E se eu pudesse Se eu tiver que escolher um só É Cyberpunk Por incrível que pareça O John Ender Você tá perguntando Só curiosidade Qual a sua profissão É, eu falei É Ah, eu não falei Eu só falei onde eu trabalho, né Mas enfim O que eu faço lá na empresa Eu sou suporte técnico E também cuido do chatbot Da empresa E também do canal do YouTube Da empresa, tá É, tem alguma atividade Onde você empregue Essas suas Essas suas vozes maravilhosas Esse cara terrível É, tipo locução Rádio Abraços Abraços John Cara, é assim Eu já Trabalho É, isso é muito bom De contar Eu trabalhava em rádio sim Cara, há muito tempo Eu tinha 13, 14 anos E lá em Cabreúva Que é o interior de São Paulo Bem no meio do mato A cidade onde eu nasci Onde eu cresci Tinha uma rádio comunitária, né E eu fazia os programas de domingo Eu fazia os programas de domingo E cara, tipo A minha voz não mudou muito Daquela época pra hoje Então assim Era muito engraçado Porque a galera ia lá Conhecer os locutores da rádio E aí se deparava Com aquele molequinho Bargudinho de 13 anos E você, quem é? Não, eu sou o que faz Programa de domingo Como assim? Programa de domingo? Não, faz aí Fala aí Aí eu tinha que falar, né Pra pessoa Falar Caramba, é você mesmo Mas era mais ou menos Quer ver? Deixa eu ver se eu lembro Olá você que tá sintonizado Na rádio FM da Serra Aqui é Calil Augusto Trazendo o melhor Da música nacional E internacional Pra você Seja muito bem-vindo E um ótimo dia Cara, imagina isso Com 13 aninho de idade Cara, era engraçado Mas hoje em dia Eu só uso a minha voz mesmo No canal do YouTube Da empresa onde eu trabalho E no Gamer Liu Games Tá, John? Um abraço, velho E é isso aí galera É, eu achei bem legal isso aí É muito gostoso Poder contar um pouquinho Da minha história, né Eu ia falar Um pouquinho de mim Enfim Pra vocês, tá E se isso ficar Bem recorrente As perguntas Tal Vocês entrarem em contato Quando eu fizer as enquetes Vocês participarem bastante Lá na Guia Comunidade A gente vai fazer isso Mais e mais vezes Cara, é muito gostoso Ter essa proximidade Com vocês Porque aliás Cara, a maior parte Do tempo que eu passo Quando eu tô em casa É com vocês É produzindo pra vocês Então se eu falar Que vocês não são Hoje a minha família Eu tô mentindo, cara Então galera Muito obrigado Por essa oportunidade De poder falar Né De uma maneira Diferente com vocês Muito obrigado Pelo apoio Que vocês sempre dão Ao Gamer Liu Games Cara, como eu falei Eu comecei isso Com o Tipo, meu Né Vocês viram aí Uma brincadeira E tal E hoje É o que é Cara Um lugar que agrega Todo mundo Que gosta de videogame Sem preconceito Sem esse negócio De tal console é melhor Outro console é mais fodão Não, cara Aqui a gente joga Pra se divertir Independente da plataforma Se você é desses E ainda não é inscrito No canal Eu te convido de novo Vem, cara Vem Vem pra essa família Que vai ser um prazer Compartilhar Do meu gameplay Com você também Beleza? Pessoal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!